Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de aberturinha de caixa e hoje é a abertura de caixa da Natura, ciclo 10 pessoal. Hoje a caixinha está um pouquinho maior, né? Eu não fiz, gente, a abertura de caixa do ciclo 9 porque eu não tinha pedido, né, para o ciclo 9, então eu decidi não fazer. O bom da Natura é que eles não te cobram por não fazer pedido, simplesmente se você passar do terceiro ciclo sem ver a pedida, eles cancelam o seu cadastro, né, na marca. E, gente, respondendo a pergunta de vocês que perguntaram se eu higienizo, se eu não higienizo as caixas, nesse tempo difícil, claro que sim, gente. A partir do momento que a caixa chegou no portão da minha casa, eu já higienizo toda a caixa, em cima e embaixo dos lados. E quando eu coloco ela aqui em cima da cama, eu abro aqui com vocês tudo certinho. Os produtos que eu abro aqui, vocês vão perceber que eu dou um pause no vídeo, eu higienizo tudo, passo álcool e depois eu começo a mostrar para vocês. Sempre vocês vão ver isso nos meus vídeos. E sobre o lençol, eu troco também depois. Então, eu estou sempre tentando fazer com o maior cuidado, né? E, gente, trabalho sim aqui em cima da cama, né, porque ainda não tem espaço para mim. Dá para perceber que tem caixas, olha, tem caixas, revistas aqui, as coisas, porque eu estava organizando para fechar logo esse mês e começar o mês de julho mais organizado, mais bonitinho, né? Para eu não ter tanto trabalho. Então, gente, vamos lá, sem mais delongas. Prontinho, gente, olha só a visão da minha caixa. Vamos começar aqui pelas caixinhas de sabonete Natura todo dia. Essas caixinhas são de tâmara, tâmara e canela com 5 unidades e 90 gramas cada. Tá, gente? Eu pedindo uma promoção que estava na revista da revendedora, não vou saber falar o preço agora, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Eu vou tirar aqui. Já higienizei todos os produtos, tá? Dá para ver que está meio molhadinho aqui, que eu esperei um pouquinho a mais. Deixa eu organizar aqui. Pronto, gente, vamos aqui para estes daqui. Olha só. São condicionador, modelador. Eu vendi agora pela primeira vez uma cliente que falou que gosta muito e ela pediu esse condicionador. E eu gostei porque vem, gente, os refis. Ó, vem o refil para o condicionador. Então, acabou aquele ali. O cliente vai e usa o refil, né? Tem, assim, como se fosse comprar 2 em 1. Olha só. Esse aqui é o shampoo, né? Mais clarinho aqui. 300 ml. E também vem o refil. Aqui, ó. Então, nessa campanha eu vi muitos produtos com refil. Que super compensa. Daí, gente, nossa, estava uma complicação para mandar o pedido desse. De algodão, né? Porque aí o cliente queria. E, tá, na hora que eu, no dia que eu fui mandar, estava ok. Mas aí eu falei, ah, não, vou esperar mais um pouco para pegar mais pedido para mandar, né? Daí, ficou em falta. Aí eu, ah, e agora? Minha cliente queria tanto. Daí eu não conseguia. Não conseguia de jeito nenhum que ele, assim, entrar no site e ver se ele estava em estoque. Sempre não tinha. Daí eu não sei o que aconteceu, né? Aí eu falei, ah, vou mandar assim mesmo, vou avisar para ela, avisei para ela. E ela falou, nossa, não tem problema não, depois você pede. Eu acabei conseguindo pedir, tá? Aí, esse aqui é o de algodão e vem com o refil, tá? Vem com o refil. Muito bom. Me falaram que esse de algodão é maravilhoso. Gente, esse aqui é da linha Soul. Creme para pentear, tá? Cabelos ressecados, tá bom? E, gente, minha cliente pediu a máscara também da linha, para cabelos cacheados, tá? Máscara nutritiva. E, por fim, aqui, pessoal, ó, vamos ter revista também. Mas isso daqui, gente, é que eu esqueci o nome. Deixa eu ver se tá aqui certinho. Não, não tá o nome. Mas é tipo uma... Eu acho que o nome tava escrito Frasqueira. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui na nota. Ah, eu não mostrei a nota pra vocês, né? Gente, o nome dela é Frasqueira Térmica. Vou deixar a imagem aqui do lado pra vocês verem, que ela tá bem embaladinha. Não queria abrir, mas ela parece ser super reforçada. E essa minha cliente, ela trabalha em hospital e vai ajudar muito ela. E aqui no boleto, gente, o vencimento tá até o dia 16 do sete, tá? O valor aqui de R$ 253,48. Tá bom, pessoal? E é isso. Aqui tá a Frasqueira. Ela deve ser muito linda. Aqui a revista do ciclo... Nossa, mas já... Dia dos Pais, gente. Olha só. Revista Natura, Dia dos Pais. Aqui a minha, Natura, ciclo 11 de 2020. Eu não tinha. Agora eu tenho. Aqui a minha, Natura, também. Mas essa daqui já é do ciclo 12. E por fim... É... Uma revista aqui do ciclo 11. Tá, pessoal? E é isso. Olha aqui minhas coisinhas. Vou colocar aqui dentro de volta. Vou colocar preço e entregar pro cliente. Tá, gente? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreveu no canal, deixe seu like. E continue acompanhando os próximos vídeos. Bom, tchau, tchau. Tchau. Tchau.